Não há como negar, ele é quem dá para mim Voltamos então com o Antenados Pergunta, hoje com o reverendo Antônio Carlos Costa E aí, será que alguém em casa vai querer colocar fogo nos pneus no meio da rua? Como que passa essa inquietação, essa indignação, num momento tão crucial que nós temos como nunca antes visto na história do nosso país Mediante também um contraponto de que nós devemos manifestar o amor Eu não tenho dúvida que Deus não está pedindo para a igreja botar fogo em pneus Deus está pedindo para que a igreja peça a Deus fogo nos ossos Batismo com o Espírito Santo É isso que Deus está pedindo para a sua igreja Para que a sua igreja não consiga ficar calada Em razão de ter contato estreito com o coração de Cristo E ter contato íntimo com a compaixão de Cristo É ter que administrar na vida explosões de ira Você vai ficar com muita raiva de tudo Você vai olhar para o sistema, você vai olhar para a vida em sociedade Para o próprio papel da igreja, vai sentir muita indignação E vai ser levado, vai sentir o ímpeto de pegar o azorrague E entrar no templo e expulsar os vendilhões Agora, insisto, essas ações, esses sentimentos Têm que ser administrados pelo amor e pela razão Pela justiça E que antes de nos aventurarmos a fazer alguma coisa Nós precisamos nos familiarizar com a causa que decidimos abraçar Ver o que mais nos causa indignação E procurar conhecer tudo sobre o tema Foi o que nós fizemos no Rio de Paz Em 2007 eu não sabia nada sobre segurança pública Mergulhei de cabeça no tema Procurei entender sobre o funcionamento das polícias Como é que funciona a polícia militar Como é que funciona a polícia civil Qual é o papel do secretário de segurança pública Procurei ler os clássicos sobre pensamento político Sobre segurança pública, sobre direitos humanos Fui para as favelas, para o meio jornalístico Procurei encontrar fontes nas polícias Polícia federal, polícia civil, polícia militar Informação, informação, informação Que você não pode ir para a rua para lutar pelo que você não conhece Então é muito importante ter informação E que quem intenciona mudar o país através de uma manifestação Sabe? Que compreenda que espasmo cívico não muda a história Quando nós começamos o Rio de Paz Um correspondente da revista Time Me procurou para uma entrevista Em 2007, logo no início do Rio de Paz Ao termo da entrevista eu fiz a seguinte pergunta para ele O que você acha que faltam os movimentos sociais no Brasil? Ao que ele me respondeu E eu passei isso para toda a nossa militância O que falta os movimentos sociais no Brasil é constância Vocês vão para as ruas e depois somem Aí eu falei para todo o nosso pessoal Isso falta para o brasileiro em tudo O nosso movimento não vai ser um espasmo Nós não vamos sair das ruas E por isso não acredito que haja na história do Brasil Um movimento que tenha feito tanta manifestação Com tanta repercussão no Brasil e no mundo A responsabilidade do Hitler Só concluindo Não daria para ir contra Hitler De uma forma mais amena Em nome do amor A violência se justifica? Quando o amor exige Que você se coloque do lado do inocente Da vítima Que você dê voz aos sem voz Torne o drama dos invisíveis Visível Não há mínima dúvida Que a exigência do amor É que você Detenha o malfeitor Não por Ódio a ele Mas por compaixão Aqueles que não podem virar presa De homens inescrupulosos Antônio Eu queria até aproveitar Para parabenizá-lo pelo livro Você já pensou em enviar uma cópia Para cada membro da bancada evangélica em Brasília? Assim Eu tenho a impressão Que o livro de cabeceira da maioria deles Seja o príncipe de Maquiavel E eu acho que o que você coloca nesse livro Tem potencial de provocar uma convulsão E eu gostaria que essa convulsão Não se desse apenas nos púlpitos Como você mesmo diz A teologia tem que sair de dentro das quatro paredes Invadir as ruas E precisa chegar ao congresso Hoje nós temos aí uma bancada evangélica enorme Talvez a maior da história Que se juntou com o que há de mais retrógado Surgiu aí uma mega bancada Chamada como BBB E que só Pelo menos por parte dos políticos evangélicos A impressão que se dá É que a preocupação deles Gira em torno de pautas Morais Então quando, por exemplo Um líder evangélico Chega na televisão E sugere aí o boicote De um perfume De uma novela Sempre voltado para questões de ordem moral Eu vejo muito pouca gente Demonstrar preocupação Por questões éticas Por questões sociais E então Você já pensou em mandar um livro desse Para cada um deles? Não pensei, Hermes É jogar pérolas aos portos? Olha, e como você, meu amigo Você sempre me honrou Sempre me tratou com muita distinção Fico lisonjeado com as palavras que você está falando Mas eu não vou atender o seu conselho Eu não tenho esperança Você acha que é jogar pérolas aos portos? Eu não tenho esperança Hermes O poder religioso Associado ao poder político E ao poder econômico A grana que rola Hermes É como cheirar uma carreira de cocaína É contato com crack Isso vicia Eles perdem a noção Esses homens Você imagina a experiência desses camaradas Quando chegam em Brasília Quando vê o tapete vermelho Aquela enturragem toda Sabe? E... Meu Deus É toda aquela bajulação E eles passando a acreditar no que é falar Ainda que é que o senhor O que é Deus Essa hoste de bajuladores É muito importante O que é um milagre? Eu escrevi o livro Para ser franco Minha agenda oculta É ele pegar os jovens Do protestantismo brasileiro Isso incendiar e esses jovens atropelarem os pastores e mudar a história do país. Eu não tenho muita esperança. Quanto a alguns pastores, a coisa já está engessada demais. É uma leitura bíblica, são 40 anos, 50 anos de uma leitura bíblica regulada pelo protestantismo conservador de direito americano. Então, eles não vêm pobres na Bíblia. Você nunca foi procurado, assim, nos bastidores por nenhum Nicodemus? Assim, um cara numa crise de consciência, mas que não pode romper com esse sistema porque tem muita coisa em jogo, ele teme até pela vida. Já te ocorreu isso de ser assediado por um político em crise de consciência? Olha, outro dia eu peguei um, eu não vou dizer o nome, um senador em Brasília. Nós viemos até no voo para o Rio conversando longamente. E ele, eu acho que por confiar em mim, eu tenho como princípio nunca tornar público as conversas que eu tenho com liderança política, seja quem for, conversas em particular que eu não recebi autorização para falar publicamente. Tipo que é bilhete. É, não faço, isso em hipótese alguma. Então, eu acho que ele, por ter adquirido confiança, ele falou para mim a seguinte coisa, olha, quando eu cheguei aqui em Brasília, conversei com um político antigo, aqui do Senado, a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, no Brasil você não se elege sem o povo, mas você não se mantém no poder sem o capital. Então você precisa de 5 milhões, que divide em notas de 50 e que você distribui nas comunidades. Mas uma vez eleito, você tem que trabalhar para o rico. E esse é o pecado do governo atual, do executivo? Não há mínima dúvida. Não há mínima dúvida. Deixa eu completar o pensamento. O que ele me disse? Ele falou a seguinte coisa, na minha experiência como parlamentar, cheguei à seguinte conclusão. O Brasil está nas mãos de 5 mil famílias ricas, que detêm mais de 60% da riqueza nacional. E essas famílias mandam no Congresso. Outro dia, um editor de um jornal famoso do Brasil, disse a seguinte coisa, você nunca vai ver o meu jornal batendo no Bradesco e no Itaú. Exceto se eles fizeram alguma coisa muito grave, que caso a gente não dê a notícia, vai botar em risco o nosso maior patrimônio, que é a credibilidade. Que é a credibilidade. Então, eu vejo jornalistas reclamando muito isso comigo, repórteres de ponta falando sobre a influência do poder econômico nas redações de jornais, nas emissoras de televisão e na igreja. Hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, não há mínima dúvida que há rico comprando deputado, comprando senador, comprando membro do executivo, comprando jornalista, comprando pastores. Essa ética moralista, por exemplo, é uma ética que é muito conveniente para certos pregadores, porque é isso que os milhões de conservadores pedem. Isso dá voto. Você vai falar sobre direitos humanos, é uma mensagem que o que dá o dízimo, que o que dá oferta para manter o programa de televisão, essa coisa toda, aquele que elege e tal, ele não entende. Então, é claro que você vai falar, agora é uma agenda estúpida, porque o chamado da igreja, Hermes, não é para pregar moralidade, o chamado da igreja é para pregar o evangelho. Eu falar, eu confrontar o pecador com o seu pecado, sem anunciar o evangelho, é só tornar a sua situação pior, porque ele não precisa de informação quanto ao que ele deve fazer. O que ele precisa é de poder para fazer aquilo que ele não consegue fazer. Então, a nossa chamada é para pregar o evangelho. Essas bandeiras não funcionam. Uma última pergunta antes de a gente terminar um antenado, só para provocar, eu vi que algumas pessoas até na internet fazem essa mesma pergunta, uma colocação até denigrindo o seu posicionamento, mas isso em cima de estudos e revistas até. Na última eleição para o Congresso Nacional, os mais votados em todos os estados eram pessoas que levantavam a bandeira da segurança. Ou seja, esse é o assunto que hoje todo mundo fala, é o que dá ibope, é o que dá voto. Você milita, é conhecido, as pessoas lhe amam por isso. Se tornar um político, concorrer, é burrice política? Você nunca parou para pensar nisso? Poxa, eu consigo fazer mais coisas se eu estiver no Congresso Nacional do que fazendo isso? Você já pensou em se... Não, já recebi proposta, me lembro que... Acha que é uma boa estratégia? Já fui chamado a Brasília, me lembro do vice-presidente... E ia ser bem votado, porque isso é uma pesquisa, é segurança hoje, quem levanta a bandeira de segurança vai ser bem votado. Você acha que muda mais onde está do que lá? É, eu faço minhas as palavras atribuídas a Billy Graham, quando perguntaram a ele se ele queria se candidatar a presidente dos Estados Unidos. Ele disse, eu não me rebaixaria de posto. Eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E você perderia a credibilidade na frente do Rio de Paz se você se candidatasse? Não há mínima dúvida, não há mínima dúvida. Contudo, não estou querendo desqualificar os políticos, nem a ação política. Para Calvino, Calvino diz isso nas Institutas, é a vocação mais nobre, em razão dos seus efeitos. Se eu entrasse, não pediria perdão a ninguém. E entraria para a glória de Jesus. Agora, acontece que para mim é muito evidente que minha vocação é público. Minha vocação é a rua, é a militância, é mobilizar pessoas, é anunciar o Evangelho. E grana e poder, já passei da fase, desde os 20 anos. Você fica numa posição de isenção. Não, desde os 20 anos eu vi para onde tudo isso ia dar. Eu tinha muito sucesso com as mulheres. Era surfista da Zona Sul, do Rio de Janeiro. E com 20 anos, tendo tudo o que eu amava, eu antevi para onde a vida estava me levando. Nós duramos pouco. Não tem mais nenhum encanto. Eu espero novos céus e nova terra. Se morrer de velhice, o tempo que me resta é cur. O meu sol já passou do meridiano. Estou mais próximo da morte que eu já mais estive em toda a minha vida. Eu não sei. O problema, Hermes, é que esses camaradas, o contato deles com a riqueza, com o poder, faz com que eles percam de vista, que eles são homens que fazem exame de próstata, que, sabe, que eles defecam, que eles urinam, sabe? Eles se esquecem que o avião do candidato à presidência pode se espatifar. Ou que o outro, que é governador, pode perder um filho no acidente de helicóptero. É isso que o pecado faz. Você perde o contato com a realidade. Você se transforma num louco. Então, eu não vou trocar o que eu estou fazendo agora pelas comodidades do exercício no poder político. Porque é muito evidente que, para mim, que eu fazendo o que eu estou fazendo, eu sirvo mais à igreja e à humanidade. Obrigado, professor Antônio Carlos, pela sua presença aqui, não tem nada. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.